Cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. A primeira coisa que eu quero que você veja, Ismael mamou sim ou não? Sim ou não? Desmamou sim ou não? Depois você procura na Bíblia uma festinha para o dia que ele desmamou. Eu estou vendo festa para Isaac, mas eu não vim para Ismael. Se Ismael olhar para a vida dele no meio da festa para um irmão que ele não, é boa pergunta. Por que que ele tem e eu não tenho? Eu também sou filho, ou pelo menos era até o presente momento. Nós precisamos aprender uma coisa. A vida não vai nos dar tudo nem vai dar tudo para o outro. É assim que funciona. E por favor, não fique traumatizado, porque você não tem as coisas que o seu irmão tem. Porque você não é magro igual sua cunhada é. Porque você, pelo amor de Deus, seja maduro para aprender que cada um tem a sua vida e a sua real. Se não bastasse, o pai dele deu um, fez o quê? Não, não foi um banquete, foi um. Se ainda fosse assim, um bolinho, uma velhinha. Não, foi um grande. E ele teve o quê? E ele teve o quê? Pois é, querido. Difícil, não é? Você já está com vontade de chorar. Pois bem. Minha esposa fala uma coisa que eu acho muito interessante. O problema de pessoas numa idade avançada ter filho. Porque o texto diz que Ismael faz uma brincadeira com Isaac. Implicou, zombou. Por quê? Porque eles são o quê? E se ela tivesse mais de um filho, sabia que irmão, briga, briga para sentar no meio do carro. Aquela... Briga para entrar primeiro. Briga para ir na frente. Briga para não ir. Briga para chegar. Briga para sair. Briga pelo pedaço do frango. Briga pelo controle da televisão. Irmão faz o quê? Irmão faz o quê? Mas a dona tem um filho só. Então não está preparada. Sabe? O Ismael, ele implica com Isaac. Não sei o que ele falou. Também não sou obrigado a saber tudo. É ou não é? Sei lá, falou. Implicou. E quem é que oiou? A Sara. A Sara estava olhando. Ismael implicou. A Sara chamou Abraão e falou Abraão. Abraão! Chega aqui. Não quero essa mulher. E não quero esse menino, esse bastardo. Esse Ismaelzinho aqui. Ele não vai herdar nada que é do meu? Deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. A história para Ismael nascer surgiu na cabeça de cães. Deixa eu falar uma coisa para tu que tem mulher. Quem tem, levanta a mão. Isso. Glória a Deus. Mas ainda tem muita gente que não tem. Isso. Curta esse momento de felicidade. Ou case-se venha sofrer com a gente. Olha, na verdade. A ideia surgiu na cabeça de quem? E agora ela está botando a culpa em quem? No Brasil. Porque na cabeça de Sara o que ela deveria pensar. Você deveria ter dito não. Não vou me deitar com essa serigaita dessa H. Porque se você tivesse dizendo. Porque é assim. É ou não é? Você tem que ter habilidade. O marido chega em casa e a mulher fala o que foi? Ele fala nada. O que ele quer dizer? O que aconteceu? Isso. Nada. Ele falou nada. É porque não houve? Mas o marido chega em casa. E a mulher está de cara feia. Ele pergunta. O que foi? Ela fala? Nada. Aí normalmente. Se ele for sábio. Ele sai. E quando ele sai. Sabe o que ela fala? Não vai perguntar de novo? Porque você não quer saber. Porque você não liga para mim. Porque aconteceu tanta coisa. Então para que você falou nada miserável? Sara chama Abraão e diz. Eu não quero esse menino aqui. Manda ele. Embora. Pô gente. Aí já é demais. É ou não é? Aí já é demais. Eu estou falando humanamente. Quando você vai para o contexto da história. Você sabe que são duas alianças. Você sabe toda a história. Mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando de alguém que sai disso sem trauma. É disso que eu estou tratando. O que o menino agora olha. Certo? E no meio de uma. No meio de que? De uma. Festa. O pai dele chama ele e a mãe. E diz. Vocês vão embora daqui. Deixa eu só descrever a vocês. Isso não aconteceu. Em São Paulo. Não. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no deserto. Só para você entender. Não era assim como vai embora daqui. E vai para ali. Pedir uma ajuda. Pedir uma esmola. Pedir um donativo. Pedir uma cesta básica. Não. Abraão está mandando embora. E o que tem pela frente? É um deserto. Não tem nada. E aí eu te pergunto. Se Abraão estava tão preocupado. Lá naquela tenda. Quando disse que Deus tinha dado a ele tanta coisa. E por mais que ele. Por mais que ele não quisesse deixar herança tão grande assim para Ismael. Pense bem. Pense bem. Você não acha. No mínimo estranho. Um cara com o poder aquisitivo de Abraão. No meio de um deserto. Despedir uma mulher e um menino. E não dá para ele nada. Nada. A não ser. Um pouquinho de pão. E modre. De água. Ismael não leva um camelo. Não leva um cabrito. Ismael não leva um colar de ouro para vender. Ele não leva nada. Nada. Ele não leva um escravo. Um servo. Ele não leva nada. O que entregaram na mão da mãe dele foi um pouco de pão. E um modre de água. Despediram ele. Para quê? Numa ótica humana eu diria você. Despediram esse menino e sua mãe para eles morrerem no deserto. É lógico que me parece. O texto diz que Abraão estava tão intrigado. Ele não queria fazer. Ele só fez o que foi orientado por um anjo. Que disse a ele. Pode liberar o menino. Pode liberar o menino. Porque eu vou fazer dele uma grande nação. A promessa está em Isaac. Mas esse menino vai ser uma grande nação. Se vai ser uma grande nação. Vamos dar condições de o menino começar com alguma coisa. Vamos dar alguma coisinha básica. Para ele dar início. Estartar. Sua vida empreendedora. Não. Um pouco de pão e um modre d'água. Sabe o que isso me parece? Que Abraão tem uma intenção. Que Ismael não vá muito longe. Assim que a água e o pão acabam. Ele volta para pedir mais. Onde? Em Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda uma coisa nessa vida. Deus. Deus. E somente Deus. É a garantia da nossa vitória. Vai ter gente que não vai querer que você cresça. Que vai tentar cercear seus movimentos. Tentar reprimir suas decisões. Fazer com que você não vá muito longe. Para que você sempre fique dependente. Eu acho extremamente beneficente. Eu acho algo beneficente não. Benéfico. Perdão. Alguém que vive uma vida de dependência. Depois. Ela vive uma vida de independência. É como nós treinamos nossos filhos. Eles nascem e são totalmente depend. Crescem e acham que são totalmente independ. E amadurecem. E descobrem que o certo é ser interdependente. É um dependendo do outro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.